A responsabilidade de cuidar da água e do meio ambiente não é só dever do poder público, mas sim de cada cidadão. Não podemos ignorar o fato de estarmos destruindo o meio ambiente. Temos que tomar uma iniciativa hoje, amanhã pode ser tarde. Projeto Agrinho 2019, revitalização do rio Alambari. Venha para a nossa caminhada ecológica e nosso passeio ciclístico, dia 9 de junho, às 8h30 da manhã, na Praça Doutor Miguel de Nisa.